A população mundial está crescendo rapidamente. Já passamos de 7 bilhões de habitantes e atingimos a marca de mais de 9 bilhões até 2050. Isso coloca uma pressão sem precedentes sobre os recursos naturais do planeta, a água, terra e energia. Menos de 1% da água potável do planeta é utilizável. Desse total, 70% está sendo consumido pela agricultura. Apenas 10% de toda a terra do planeta é considerada cultivável e ela já está quase totalmente explorada. E enquanto as reservas de combustíveis fósseis continuam diminuindo, o consumo dessa fonte de energia não renovável continua a crescer. O desafio do mundo de hoje é consumir menos recursos naturais e, ao mesmo tempo, encontrar a melhor maneira de extrair mais alimentos de nossas terras cultiváveis. A Netafim desenvolve soluções para a produtividade sustentável, promovendo o aumento da produção agrícola ao mesmo tempo em que economiza de maneira surpreendente os recursos hídricos do planeta. Liderando o mercado de irrigação por gotejamento com mais de 30% de participação global de mercado, a Netafim ajuda o mundo a produzir mais com menos. Os métodos de irrigação tradicionais utilizam grandes quantidades de água, nutrientes e energia. A maior parte da água e dos nutrientes nem chega a atingir a planta e o cultivo excessivo leva à erosão do solo e abaixa a produtividade. A irrigação por gotejamento inverte esse ciclo, pois fornece água e nutrientes apenas onde eles são necessários, na raiz das plantas, criando dessa maneira excelentes condições de cultivo. Como resultado, os agricultores aumentam a produção utilizando menos água, nutrientes, mão de obra e implementos. Ao mesmo tempo, a irrigação por gotejamento reduz a erosão do solo e emissões de carbono. Como empresa pioneira na tecnologia de irrigação por gotejamento, a Netafim se baseia em mais de 45 anos de inovação tecnológica e comprovado sucesso em campo por todo o mundo, oferecendo soluções completas e sob medida que aumentam a produtividade e a qualidade da produção. Desde sistemas de irrigação familiar que funcionam por gravidade até engenharia e implantação de megaprojetos, de estupas personalizadas e sistemas de irrigação para paisagismo até avançadas linhas de gotejadores para indústria de mineração, desde as especificações iniciais até o projeto detalhado. Nossas soluções têm tecnologia de ponto e proporcionam o aumento da produtividade da colheita. Nossos serviços também incluem toda a orientação e capacitação necessárias. A Netafim contribui para atender a crescente demanda mundial por alimentos sem comprometer a capacidade das futuras gerações de se alimentarem em um ambiente sustentável. Nossas soluções aumentam a produtividade e a qualidade da produção, utilizando menos água, terra e energia. Netafim. Ajudando o mundo a produzir mais com menos.